Mas esse ano eu dou a casa da coroa Pega em madeira e tico goteira No vagão entre tripeira Amar sufoco mas agora tá de boa Perdi uns amigos no crime Outros se perdem nas drogas Uns culpem o regime Eu te espero aqui fora Mas é que o topo sempre me atraiu O funk foi o ela acreditei Explodiu que acreditei no boot daquela vitrine O preço de falar deixava minhas pernas bamba Hoje os maloca compra tudo sem limite O boot é del mesmo só que vem da Alemanha Corvo tu é foda do meu prof e do novo Lente gordo gordo estaca os cordão de ouro Fé com fé a mentira de mim os olhos gordos Segue sem réis sem entrada pra invejoso Bola um para os bons que não tão mais presente Deus ilumina a favela Bota pra tocar o álbum passado e presente O Kevin entraria nessa Bola um para os bons que não tão mais presente Deus ilumina a favela Bota pra tocar o álbum passado e presente O meu anjo entraria nessa O meu anjo entraria na favela O meu anjo entraria na favela O meu anjo entraria na favela